Pronto, pessoal, voltemos. E aí, o som tá mais melhor? Quero cortar um nu ainda. Não, mas vamos chegar. Ele vai continuar aqui o vídeo. Já é seis horas. Ixi, vai dar tempo não. Limpar e organizar a sala ainda. Mas já tem que não. E se enfaiando, o fogo estiver. Quanto é isso, pessoal? O que mesmo segue cozinhando. Aqui, ó, pessoal. Como tá? Aí já coloca aqui, ó. O povo disse que não tava nem ouvindo, assim, a live. Como vai entrar de novo? Nem entra. Eu avisei que ia sair, hein? Começa no... Porque ninguém tava ouvindo. Como eles vão ouvir? Mas comecei outro. Deve estar ouvindo agora. Agora, pessoal, eu vou começar no molho. Tem que ir no aqui, jogar no mato, tudo. Vou dar mais a metade aqui, tudo. Aqui, porra, isso aí, gata. Isso aí tudo tava lá fora, gata. E o pacor também tá ali. Doido pra pegar a gata. Chegou ninguém? Não. Eu vou botar o tripé. Eu cuidar na casa. Eu vou botar. Hã? Vou botar aqui. Eu vou botar aqui pra gravar tudo. Depois você faz isso. Mas depois você faz isso, antes deles virem, que vieram lá na sala. Dá tempo não. Dá. Tem que mexer o macarrão, hein? Dá um misturinho agora, hein? Pois é, o arroz tá cozinhado. Vai escorrer o arroz. O arroz já tá secando. Ó, irmão. Tá cozinhado. Cozinhado? Não pode deixar ele secar. Não, é melhor só. Vai escorrer aí mesmo? Tem. Tem uma vacia. Deixa o cachorro que pega a minha. Ó, pessoal. O carro do arroz e o carro do macarrão, ele é um santo adubo. Ele é um adubo bom todo pras plantas, viu? A planta, pé de mamão, pé de manga, tudo. Aí você bota o carro de arroz. Aí depois do carro de arroz, você bota um pouquinho de leite dentro de uma garrafa de coisa e deixa. E deixa passar uns dias. Aí quando passar uns dias, você só colocar dentro das plantas e pronto. Aí você vai ver o seu pé de mamão cheio e vai ficar cheio de flor. Florzinha. Vai botar mamão. Aí todo ano ele vai botar mamão. Ó, pessoal. O arroz já tá feito. Vou botar minha coisa. Cadê a coisa? Deixa aí, pá. Então, ó. O arroz, pessoal, já tá feito aí. Agora, pessoal, eu vou fazer o molho. Molho pra vocês verem como é o molho pra fazer. Gente, isso é a continuação do outro vídeo. Tá bom? Achou, gente? Tem um assistente. É... 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 É tua prima? Tem. Não, tu tem. Nenê. Ó, pessoal. Esse daqui é aquele molho, viu? Aquele molho que eu disse a vocês que ele é bom pra botar na lasanha, na macarronada, no pastel, no frango, na carne. E tudo que você quiser botar, você pode botar. Ele aqui, os ingredientes todinho. Quem tá assistindo agora, eu vou dizer os ingredientes. Você bota o creme de leite, bota o quinoa, bota o sazon, bota o creme de alho. Creme de alho. Isso aqui é o quê? Esse aí é o creme. Creme de alho. Esse é o molho. O molho de alho. Aí, pessoal, o outro ingrediente que você vai botar é o molho de tomate. Esse creme. Aí, o outro, cebola, alho. Se quiser botar uma pitadinha de manteiga também pra dar um gostinho especial, você pode colocar manteiga. Qualquer manteiga que você quiser. Pode ser margarina. Pode ser a manteiga que você quiser colocar. Deixa eu botar. Tem um canteadrinho. Tem, não sei se tem, mas tá duro. A manteiga, ó. Você pode colocar a manteiga dentro, ó. E vai mexer no molho. Olha como o molho vai ficando grosso, ó. Aí você cozinha o frango, tudo. Carne moída. Tudo que você quiser botar aqui. Fazer esse molho aí, você pode fazer. Bota um pouquinho d'água porque ele tá grosso demais. Aí você mexe, ó. E vocês pessoais, se inscreva no canal Rosinha Souza. Rosinha Souza YouTube. E apertar no sininho pra aparecer novos filmagens pra vocês, como essa. Aquelas pessoas que não sabem cozinhar. Estão batendo aqui. Assiste nesse vídeo. Assiste nesse vídeo aqui. Assiste nessa filmagem. Vocês vão aprender muito mais. O macarrão já tá cozinhado. Tá quase cozinhado. Ó o molho, pessoal. Tá uma delícia esse molho, ó. Molhinho grossinho, ó. Vem, ó. Uma delícia esse molho. Tá vendo como tá grosso? Aí, pessoal. Agora o que vem, vem a salsicha. A salsicha, aí você vai, ó. Especha ela todinha aqui dentro, ó. Coloca aqui. Pega a toalha, hein. Você mexa, ó. Olha aquele molhão, ó. Aquele molho, ó. 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 Isso aqui é o molho com salsicha. Salsicha de frango, tá vendo, ó. Aqui é o molho, ó. E vai vir mais coisa aqui ainda, pessoal. Ó. 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 Fazer café ainda. Cuscuz, tá? Tem cuscuz? Cozinhado? É. Cuscuz, o que tá cozinhado, tá? Não chegou. Não tá cru. Eu sei pelo toque. Deixa eu cozer mais um pouquinho. Deixa eu molhar aí, quando o cuscuz vai pro lado, você vai botar dentro. Eita, derramou. Saiu até? Só um pouquinho. Tá bom, deve ligar aí, depois tu tá com o outro. Tem que fazer café. Agora, pessoal, sabe o que eu vou fazer? O molho já tá pronto. Agora, pessoal, eu vou... Botar o café no fogo. Bota aí, não. Fica aí. Bota aqui em cima da talba. Eu vou colocar o café no fogo. Arruma uma tampa pra tapar. Colocar o café no fogo, pessoal. Fazer o café. É pequeno. Mas eu disse, pessoal, eu vou tomar um golinho do café só pra esquentar. Cadê o escopinho, ó. Ei? Eu tô vendo a bagunça que eu fizesse. Vocês não querem café aí, né? Eu vou tomar um pouquinho. Esse daqui parece um jabardinho, hein? Vamos lá, lancei a garrafa. Coloca o café aqui, ó. Tá focando. Ok? É bom você tá com ele mesmo. Vixe. Ah, melhorou. O bagunça tava com a novela aí, com isso aqui. Ai. Tem que... Já do carro tá passando. O carro tá passando, ó. Esse macarrão já tá... É bom, viz. É. Macarrão. Tá bom, tem que escorrer ele. Cadê, Cida? Pra ver o chafé. Não é chafé não, Cida. Aqui é café mesmo. Não é que arrumar tudo. Correu o macarrão. Cadê o André? Não tá assistindo a live. Não é nada. Cadê aí? Café, pessoal. Um café aí. Cadê a tampa dele? Tá vendo, pessoal? Aquelas pessoas que não sabem cozinhar, é tão fácil cozinhar, vocês nem imaginam. Um café é só botar água e botar o pó de café. Agora tem que escorrer, né? Isso aí. O macarrão é só botar água. Pegar o escorredor. E pronto. E botar o sal. Tem que fazer a medida certa pra não ficar nem saigato demais. E nem sozinha. Aí. Aí o foitão. Cadê a escorredeira, hein? Aí caindo é tudo ali. Desliguei o cosquete. Pega aí, cachorro. Pega aí, cachorro. Pode os convidados. Olha aí, Liz. Não vai te queimar. Pode os convidados não vim. Cadê a panela? Pode os convidados não vim, aí pronto. Faz isso tudo em bolsa, hein? Aí não vim, aí pronto. Pronto, pessoal. Já fiz isso aí. Agora misturou com as coisas aqui. Agora não. Agora não. Cozinhou lá. Agora não. Pode os convidados não vim. Ah, se os convidados não vim, nós comem. Com certeza. Com certeza. Não vai instruir, não. Se instruir, não vai instruir, não. Se instruir, não. Não vai instruir, não. Convidado que vier, come. Se um vier, não come. Guarde. Depois come. Mas eu acho que vem. Ó, pessoal. O molho já tá aqui, ó. Tá vendo o molho? Cadê a toalha? Eu tô filmando. Aí, pessoal. Eu vou colocar o cuscuz, ó. Cuscuz. Olha muito bem pra vocês aprenderem na cara de vocês. Tem coisa que as pessoas assistindo, olha. Só uma. Cida não veio e perdeu. E é que eu avisei o couro, né? Que eu ia começar novo. É. Olha, pessoal. Bota aí, ó. Caiu um pedaço do meu espelho. Aqui, Zé. Não é em cima da máquina, não. Tira o braço do meu. Se eu tirar o braço, eu fico sem o braço. Ele tá mais com os tuis. Se eu tirar o braço, eu fico sem o braço. Não pode tirar o braço, não é, pessoal? Olha só. Olha só. A bacia é pequena. Tem que ter mais bacia ainda. Grande não tem mais não. Tem que estar mais com os tuis aí. Tem. Vou botar mais. Olha só. Olha só. Tá bom. Experimentar, pessoal. Ó. Ih, tá derrubando. E aí? Tá provado? Tá. Tá bom. Já gostou. Ficou bem pouquinho aqui, ó. Ficou pouquinho, bota pra o cachorro comer. Vem mais coisa aqui, pessoal. Não é só isso, não. Mas coisa vazia não vai dar não, tchum. Deixa que vai dar. Isso é uma vazia grande. Tu acha que dá? Tá tudo. Acho que não. Vem muita gente. Não dá medo, não. Ah, pois não vai caber, não. Se botar isso aí dentro. Não é bom tu fazer por parte, não. O quê? Parte? Não. Porque não vai caber tudo aí, não. Vai, cadê aquela outra panela maior? Essa daqui é a maior. É, não. Essa daqui é a mais pequena. A maior tá por aqui. Não vai caber tudo aí, não. A maior não é a tampa da maior. A tampa da granola aqui, ó. Teste essa tampa aí pra ver ela. É, aí, ó. É ela. É? Aí sai do meio, Luí. Geraldo, Viní. Geraldo. Geraldo, Viní. Geraldo. 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 Vou derramar. Você é da minha família. E a tua família não é a minha, não? Não. É. Eu sou dos Diniz também. Vai misturar o macarrão também? Não é mesmo. Não é cabelo, não? Quem foi? Ó, pessoal. Agora é o macarrão, ó. Macarrão, pessoal. Deixa o macarrão preto nesse. Macarrão, ó, pessoal. Hum. Tô com arroz nesse? Vou deixar. Macarrão, ó. Tá vendo, pessoal, aí? Macarrão. 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 Como aí, cachorro? Vai aproveitando. Aproveite, cachorro. Não posso nem mostrar o chão. O chão tá sujo. Dois pra limpar o chão. Ajeita a sala. Vai limpar. Quando ajeita tudo, as coisas. Aí você vai limpar. Tira esse bolo. Bolo, deixa aí os bolos. Não, ninguém come aqui, não. Come. Os bolão aqui. Hum. Toma, cachorro, come. Tá bom isso aí. Agora é esse outro, pessoal. Ajeita o teu braço. Toma a frente. O cachorro aproveitando. Pronto, já tá feito aí, ó, pessoal. Tá tudo feito, ó. Tá tudo feito. Uma delícia. Agora é só os fregues. Convidar de chegar, de comer. A mesa, ajeitar a mesa. Eu vou fazer ajeitar tudo ainda. O peixe, filé de peixe. Diminui o tripé aí pra botar aqui. Tô com minhas mãos quentes. Tendo a luz. Tô com minhas mãos quentes aqui. Tô com minhas mãos quentes aqui. Tendo a luz pessoal no ouvir. Pode passar por lá dentro. Né, pessoal? Uma delícia só deixa ali na mesa e a outra... Ah, o tripé. Diminui o tripé pra botar aqui. E a outra a gente coaga, viu? Diminui ele, tamanho normal. Ó, peça a cura. Tá vindo pra eu fritar o peixe. Vai, filma aí. Aqui. Ó o dedo na câmera. Já tô com meu dedo... Dormendo, tanto segurar. Ó, pessoal. O café ali já tá fazendo, ó. Já tem... Vem o café acima. Ela tá quase subindo. O café tá quase subindo já, ó. Tá cheirando. Tá cheirando o café. Falta ainda, ó, pessoal. O filé de peixe, ó. Filézinho de peixe pra fritar. Aqui, ó, pessoal. É o trigo misturado com sal pra fritar o filé de peixe. Pra aí, pá. Vou voltar aqui pra ver se fica. Se não caiu, né? Levanta aqui. Chega. Essa parte aqui. Pronto. Pera aí. Aqui. Não baixa não, viu? Baixa. Aí você botou o contrário. Você botou o contrário. Você botou o outro lado. Mas não é pra segurar? Não. Você botou o outro lado ali. Ele coisa assim, ó. Mas vai dar pra fritar o filé de peixe. Pronto. Ó o café. Já vem acima. Eu vou lhe para a casa. Eu vou lhe para a casa. Eu vou lhe para a casa. Não tem muita coisa pra fazer ainda. Frita é o filé de peixe todinho ainda. O café, pessoal. Já vem acima aqui. E aí O negócio aqui, ó, pessoal. Pra pular o café, ó. Eu fico aqui, ó. Eu vou lhe para a casa. Tchau. 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 Rosinha, arruma uma coisa em tampa aí, isso aí. Coloca umas toalhas. Coloca umas toalhas, coloca os copos de café. Parece que é, vende o carro. Arruma uns copos. Manda um áudio pra ela. Pira o meu telefono. Não tem o número dela, não. Ó. Tem sim. De Lúcia? Sim. Pega o meu telefono e mandava um áudio pra ela. Eu pergunto se ela vem ou não. Vem e ela não mandou ver. Mandou, mas aí ela tava ainda andando pela casa do povo. Tem aí, tipo, o peixe pra fritar todinho ainda. A gente era pra ter começado isso logo cedo. Aí tu disse, não, não, logo cedo não. Deixa de ficar mais tarde. Deixa de ficar mais tarde. Tô dizendo, devia a gente ter começado de cedo. Não, cedo não. Deixa de ficar mais tarde. Aí pronto. Ficou mais tarde, claro. Cadê a sopa da garrafa, hein? Uma bagunça dessa, como a pessoa vai achar a tampa da garrafa, ó. Essa lixa é só uma garrafa de café, não é? Vou dar a outra um lá. Olha só o teste aqui. Vamos ver se essa daqui tá cheia, ó. Onde é que deu pra encher? mesmo de troço pra depois eu lavar depois eu vou fazer uma laje lavando mesmo de tampa olha pra ver quando esse peixe já tem assim ou a mulher já saiu culé tem que ter culé limpa também já sujou já sujou, foi tudo café tá aí mais puto o café tá como café de dedo agora tá bom e açúcar esse pouquinho aí pra eu tomar depois e eu sei que nem vai ó pra que como vai ligar som fazendo live irmão eu quero só saber como vai fazer ligar som fazendo live agora depois ficar reclamando agora pessoal eu vou fritar o peixe filé enquanto ela passa o pano na casa aqui eu frito o peixe primeiro pessoal eu vou precisar o trigo com sal e você qualquer um que você precisar querendo pode ser o de fermento pode ser o trigo sem fermente vai ficar a mesma coisa fica fica o filé fica bem bem assadinho mesmo pessoal bota só um pouquinho de sal pessoal fica bom todo de sal nem fica salgado demais nem soce demais ó o filé esse negócio tá parado ou tá funcionando funcionando fazia 6 horas ainda é 7 tem que arrumar o pano ainda que eu vou botar aqui é tu tá suja não pano ali tá tem que arrumar o pano tu pisar em cima ai que Deus do céu minhas pernas estão toda doída é a idade chegando quando é a idade chegando pessoal não tem mais idade de gente novo não tem que arrumar o pano não tem que arrumar o pano não tem que arrumar o pano aí nainals eu tô com uma moto ani tem alano tem coisa fazia as more um quilo de filé pessoal filé de peixe mas você vai ser o filé torrado e o peixe normal mesmo espinha e tudo aqui é só o filé sem espinha sem nada E aí E aí E aí E aí E aí Olha pessoal, vou botar o óleo na tacha Botar o óleo na tacha agora Pra torrar o peixe, pessoal O óleo Eita, caiu coitudo Botei ali, escorregou Essa lata de óleo já se acabou Pegar outra aí O povo disse que Cozinha desmantelada Cozinha mais desmantelada é esse Deixar as coisas cair O segredo, pessoal Pra fritar o peixe O peixe fica bem vermelhinho É a pessoa deixar o óleo frever Quando o óleo estiver bem quente Bem quente mesmo Frevendo mesmo Aí a pessoa que vai coloca o peixe Só tá rasando o picote Ó, pessoal, tem mais peixe aqui pra fritar, ó Tem um filé e esse peixe aí é o normal Sem ser filé Aí o óleo tá bem quente, pessoal Aí a pessoa vem com o filézinho, ó Ó, pessoal, tem mais um filézinho E esse filé aqui de peixe aqui, ele não tem espinha, é sem espinha, é só o filé. Eu falei para o coelho, eu vou tomar meu café, quer tomar café vocês aí, ó. Quem tá nossa, tá? Cida. Cida, tua prima? Nossa, né? Nossa, prima? Não pode ficar macarrão nada aí, ó. Aqui, ó, Cida, ó como ficou, ó. Aquele molho lá, ó, como ficou. Aquele molho lá, eu peguei, coloquei o molho de salsicha dentro, coloquei o cuscuz e coloquei o macarrão e o arroz e mexi, ó. Ficou desse jeito, ó, ficou uma delícia. E agora é para a frita do peixe, pessoal. Cida, para tu pegar a receita, Cida, disso aí, tu vai lá no canal do YouTube, o canal do YouTube, aí tu pega lá. Quando ela postar. Aqui eu tô fritando o filézinho de peixe, ó. No qual dia que tu, no qual tempo que tu vem aqui, para comer o filézinho de peixe. Tá dando água na boca aí, no outro lado, não é? Leve de peixe. Torradinho desse. Pega até trincando nos dentes. Chega até vermelhinho, ó. Ó, chega até vermelhinho, ó. Fecha aí, ó. Bem vermelhinho, um filézinho de peixe, ó. Tá uma delícia, ó. Se você quiser saber da macarronada, daquele jeito que eu fiz, você vai lá no canal do YouTube, de Rosinha Souza YouTube. Aí vai ter lá, quando ela postar. Ó um monte ainda de filézinho aqui, ó. Para fritar, ó. Um bocado de filé. Ó um monte de peixe ainda aqui, ó. Para fritar, ó. O que ela falou, Rasta? Ó, a Tati tá passando. Tô dizendo o que ela falou, olha. É... Epim. Epim, bora comer peixe frio, tá, Epim? Tá pegando... Ó, Epim, liga para o André aí, Epim. Liga para o André e manda... André entrar na like para isso. Aqui, ó. Tem hoje, ó. Peixe fritado, cuscuz. Cuscuz com salsicha. Tudo um pouco. Para os convidados. É o que ele falou, Rasta. Eu vou mostrar só o banquete da tua ali na mesa. Ó o banquete aqui na mesa, Epim. Olha. Ó, Epim. O banquete aqui na mesa, ó. Aqui, ó. Tem, ó. Cuscuz. Aqui tem cuscuz. Tem salsicha. Tem macarrão. Tem arroz. Tudo feito, ó. Tudo junto, ó. Tá vendo, ó. Liga para o André aí. Manda ela entrar na minha live. Quando os povos estiverem aqui comendo aí, ó. Amostra é vocês. Bota e coma. Mas o peixe tem fritado agora não. dazação. É, pátano. Tchau, mas o peixe tem fritado. É, praticamente é. É, tudo tem guó. É, tudo tem guó. É, tudo bem guó. Tá vendo? aquele negócio ali é pra até botar aí o contrário, é daquele jeito tanto, lá o outro lado não, tô dizendo aquele pé, aí não vai ver o rovinho já tá jantando ali, ó sabe nem que os comidas vão vir, ó tô dizendo que ele não vinha não é encostar animais, tem que ajeitar ali, tá meio pra cima, não tá vendo pra baixo, ó tá vendo só a pia pra lá pede o teu calor, aqui tá incendiando tá em 210 é pra melhor o tempo que eu tava aí, pra comer um filézinho de peixe desse e eu tô aqui agora entra aí a pia tem nada não, porque tem as mãos pra lavar não é? tá só cozinhando olha o filézinho de peixe aí torrando de novo tem de um montão dos violetes, sabe que não é? vamos lá, vamos lá, vamos lá falar ok olha essa a gente vou mandar eu tenho essa de baixo olha o que saiu 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 pinte ou outra vamos comer o filé de peixorrada aí ó pessoal o peixinho filé de peixe olha o peixe peixinho torradinho se inscreva no canal Rocinha Souza e Youtube saiu todo mundo olha o peixe olha o pessoal oi pessoal vou terminar minha live por aqui já até outro dia tchau tchau Etinho até outro dia Etinho liga pra André aí e disse que assistiu minha live tem que ter uma mudança pra assistir filézinho de peixe só se inscreva no canal de Rosinha Souza Rosinha Souza Youtube e aperta lá naquele joinha lá vocês vão ver muitas filmagens que vai ter lá de fazendo a macarronada fazendo o filézinho de peixe fazendo tudo lá pessoal e aí e aí e aí e aí Tchau, 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 tchau.